Cabralzinho E a Mish que tá Opa, a gente não tem coragem, obrigado O capa não toma lá, o copo de Jack já tá na minha mão O folê da Brooklyn, Fé que não é o cara O alto não é pede vilão Badia, cachorra, sarrando na umbrella Baile do reggae, baile de favela A ostentação do dinheiro no capo Os menores cheios de ódio, topo nas fielas De 160 pau, nossa XJ Na fuga, nós desenrola, vi na pauta Lança suicida, nessa rio do rio Os coxas ficam puto e vem desolorado Lupa no baile, enxergo tudo azul Whisky 12 anos no meu Red Bull Final de 16, nessa rio da mamacuta Quando eu tô no baile, sinto de javu E o rio nasceu no dia, eu vou, falo eu Baile todo dia, já não aguento mais No canto do baile, essa mina me viu Bate com o pente, o menor é essa gás Fumando esse gás e na palma da mão Já mando esse beat pra nós marolar Meus bota pra frente, me cura na lupa Quero que se foda que hoje eu vou chapar Que eu já tô no ódio, folhas que memo Cheio de veneno, tão com certeza Só o VIP me engana É de droga na década Aí cê toma tá Aí cê toma tá Tô fazendo o hit mano de freestyle E os filha da puta só vão invejar É a peita da eco que estampa meu peito Chave demais, nunca treco meu tempo Eu olho as horas, relógio de talento O baile acaba, não tem me dedo que tá tendo As meninas jogando a raba no baile Enquanto toca, me estica e parede Pessoal, a vice beca, nós nunca na roda Pega punk, você fica no chão Quem tem pé dinheiro, falaram isso Menor ligeiro na caça das bota Disseram que nós é muito sagaz Só tem moleque lisa em cima da xj Esqueça que essa novinha de grau Gay, ela que é puro, ela que é pau Riscando a placa no chão Fica esperto com o meu sobral P.O. Bootham, Megatron Um, dois gigantes, o up é o som Aérea Postale, nada na minha peita Fnec no pé, pene na cabeça Menor é bag, sempre marona Já tudo aciclone, batinhas na bota P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Morre, erra, um banóio, chega a calça molha Jogue seu copo da sacada fora Trás do meu lato, cê para na roda P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O O.O.O.O.O.O..O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Eu ainda sou o mesmo, não mudei Como você falou pra suas amigas Eu ainda sou Eu me distanciei, eu prefiro evitar fadiga e briga Eu nasci assim Você é assim até o dia de eu morrer Eu continuo curtindo minha vibe Só que agora eu tô longe de você Graças a Deus Me bloqueou no WhatsApp E no Instagram de serem vacilos Você queria mesmo que eu ligasse Se fuder ou eu nunca vou fazer Ah, ah, me trazendo com isso Ah, ah, esteveiro eu dou um sumiço Ah, 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 ah Não tenho a mesma culpa se o meu pensamento se apronta Criou expectativa porque quis Agora se desaponta, né? O filme comigo já tá mais queimado que ponta Quem tenta se meter na minha vida Eu respondo que não é da tua conta Foi isso que você fez comigo Você confiou demais, eu não sou herói Eu não sou seus amigos, playboy Eu sei que eu vi isso, te dá Você tentou me usar o meu dedo Mas eu não faço parte do Toy Story Toda essa joia que eu botei no teu pescoço E você para de pôr no Toy Story Segue teu caminho Saber sim seja melhor E antes eu era ruim, ruim, ruim Agora eu tô bem pior Eu não quero regular Traz um aroma espetacular Comemora que tu não enche mais o meu saco Por foto de bunda no celular Bota o de bunda no celular Bota o de bunda no celular Você não cansa de reclamar Imagina se um dia ela entrasse e mexesse na minha galeria Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Obrigado.